Oi gente, tudo bem? Começando aqui mais um vídeo, mais uma atualização do que tá sendo feito aqui. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa um joinha aí pra você não esquecer e você sempre receber atualização dos nossos vídeos. E foi um vídeo assim meio misturadinho, só atualizando mesmo o que foi feito, o que ainda vai ser feito. E a gente já tá gravando, já a continuação dele. E essa semana ainda eu trago aqui pra continuar atualizando vocês, tá bom? E é isso gente, agora acompanha aí o vídeo e já deixa um joinha aí pra você não deixar de receber nossos próximos vídeos, tá bom? E é isso gente, agora a gente já tá gravando, já deixa um joinha aí pra você não deixar de receber nosso vídeo, já deixa um joinha aí pra você não deixar de receber nosso vídeo, já deixa um joinha aí pra você não deixar de receber nosso vídeo, tá bom? O Robson começou a tirar as madeiras ali, ó, da cinta que ele fez. A gente já pediu também agora, esperando chegar, tijolo pra dar continuidade ali. Vai dar continuidade aqui pra fazer a cinta ali também e já vai levantar a coluna que tem que levantar aqui também. E deixa eu aproveitar e tirar aqui uma dúvida de vocês. Gente, aquela janela ali, eu quis ali mesmo, tá? Aqui é a nossa área gourmet e aí quando a gente tiver aqui, que tiver que falar com alguém ou atender alguém que tá na rua, a gente não precisa descer, dar a volta aqui pra vir no portão pra ver quem é que tá lá na rua. Quem é que tá chamando ou então pra atender alguém. Daqui a gente consegue ter contato com a pessoa lá. E não tem problema nenhum essa janela aqui, tá? Aqui vai ser tudo fechado, aqui vai ser tudo fechado. Esse janelão aqui e aqui tudo é realmente pra ficar tudo claro, porque realmente a gente quis aberto pra gente ter esse... A gente não queria uma área, um cômodo todo fechado. A gente queria realmente aberto, ver se tava aberto de uma forma que a gente vai conseguir deixar fechado quando quiser também. Aí aqui não é bem uma janela, é um negócio aberto, uma partezinha toda aberta que futuramente a gente vai fechar com vidro, tá? E então a intenção mesmo era que isso aqui ficasse todo aberto e aqui também. Aí aqui vai ficar como eu falei com vocês mesmo, ó, aqui embaixo vai... A gente vai colocar aqui embaixo, a gente vai colocar uma cinta mesmo. Nossa, o vento vai ficar legal sem filmagem, não. Vou filmar daqui, gente, que aí fica até melhor por causa do vento também. Aí aqui, ó, vai bater uma cinta aqui assim, aqui embaixo, vai tirar isso aqui, vai tirar esse tijolo, tá? Vai bater assim, fazer uma cinta aqui. E daí em diante vai ter o... Vai ficar aberto pra futuramente a gente colocar o vidro também. E lá em cima, aí vai ver como que vai fazer se a gente desce um pouquinho. E o resto vai ser vidro também. Como eu falei com vocês, eu quero essa visão daqui da cozinha, ter essa visão lá pra área de lá. O Luque falou que é assim, que é aqui na casa dele. Né, Lu? Ai, só uma preguiça. É questão de gosto, gente. É escolha. Então, se a gente fez assim, a gente quer assim. A janela lá tem necessidade porque a gente quer uma janela ali. A janela lá tem uma janela ali. O Luque falou que é uma janela ali. Pois tá. Tchau. 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 Gente, vamos passar aqui uma textura, que a gente já tem aqui também naquela cor cinza, da mesma cor que a gente pintou o muro aqui. E aí o Robson vai passar aqui, a gente não ia passar, vocês lembram que o Robson deu aquele acabamento mais liso, assim, com a argamassa, né? Mas nunca fica assim perfeito, perfeito mesmo, gente, se não passar uma massa e amassar e, enfim, dá aquele acabamento, só que a gente não quer passar massa, pelo menos por enquanto não. Aí o Robson vai passar uma textura, vai passar a textura que ela já é na cor cinza, que é o cinza elefante. Aí vai passar aqui tudo e nessa parte aqui, nessa daqui. Aí essa aqui vai ter o outro acabamento que eu falei com vocês. Aí eu vou compartilhando com vocês o que vai fazendo aqui, tá? Aí ele amarrou aqui, ó, a palmeira pra não ficar pegando, que fica encostada ali na parede. Vai amarrar ali em cima mais um pouco pra dar pra ele trabalhar ali atrás. Aí ele vai fazer isso aqui. Aqui ele já deu um acabamento ali, né, que eu compartilhei com vocês. Hoje ele deu um acabamento aqui em volta, nessa portinha. Essa portinha aqui entra pra garagem, tá, gente? Aí, aqui vai ter uma portinha. Por enquanto tá uma portinha improvisada que ele fez, né? Um portãozinho de madeira mesmo, de tábuas de pinas que ele mesmo fez, aquela ali, ó. Aí fecha assim por enquanto, mas depois a gente vai fazer uma portinha de correr nesse espaço aqui, ó. Vai ter uma portinha de correr pra não atrapalhar, sem nem abrir e fechar. E aí corre lá dentro da garagem mesmo. E é isso, gente. Eu vou compartilhando com vocês o que vai fazendo aqui, tá? E deixa eu compartilhar com vocês. Lembra que um tempo atrás, assim que a gente plantou essas plantas aqui, eu falei com vocês que aquela dali tava ficando ruim e ela começou a querer morrer, né? E aí eu tirei a dali e peguei outra, essa aqui que tava num cantinho ali, ó. Tirei ela e coloquei aqui. Ela pegou e tava indo bem, mas você consegue ver como que essas aqui desenvolveu e essa não desenvolve? Gente, eu não sei o que que tem nesse lugar. Eu vou tirar de novo e falaram aqui que pode ser formiga, pode ser a formiga que tá destruindo lá a raiz dela, algum linho de formiga. Eu vou tirar pra gente ver bem, mas quando eu tirei a outra, não tinha, não observei também bem, mas não tinha. E falaram, ah, pode ser xixi, o cachorro tá fazendo xixi. Não, porque ele faz xixi nessa aqui. Ele faz xixi às vezes aqui, ó. Ali, nessa aqui, acho que é o único cantinho que ele não faz xixi. Ou pode dizer que tá faltando xixi nela, pra ela ficar boa. Que as outras ali perto onde ele faz xixi ali, ó. Às vezes ele faz xixi ali. Isso aqui não é não, isso aqui é água mesmo. Pingou o varrinho ali junto com a ciseira. Mas ele faz e não, não acontece nada. Eu vou tirar pra ver alguma coisa que tem ali nesse cantinho, nessa terra ali, que não deixa desenvolver. Aí ela tá morrendo também, de novo, ó. Olha aqui como é que já... Começa assim, ó. Exatamente assim que começou a outra. Começou a secar essas folhas e vai. E acontece isso. As outras como é que estão? Tudo precisa limpar aqui. Eu vou tirar, vou cavar ela. Isso aqui é uns buracos que o Robson tinha colocado na madeira. Eu vou cavar, tirar bem, observar bem pra ver o que que tem ali. Pode ser alguma coisa que tem mais abaixo que tá impedindo da raiz dela desenvolver. Não sei. Aí eu vou ver o que que é. E aí eu vou comprar a outra e vou colocar aqui. Aí eu vou tentar comprar a outra já bem desenvolvida, já maior. Essa daqui era tudo pequena, assim. Só que elas desenvolveram, né? Tá bem cheia. E essa aqui não vai pra frente de jeito nenhum. Já é a segunda, no mesmo lugar. A gente vai descobrir o que que é. Eu tava falando com o Robson que pode ser isso aqui. Porque aqui acaba empoçando um pouquinho de água, tá vendo? Aí fica pingando água, assim, lá do telhado, do sereno à noite. E aí pode ser que fique empoçada a água, assim, de tá sempre caindo muita água nela. Eu não sei também, porque a água que tá aqui perto desce e não acontece nada com isso. Enfim, gente, eu não sei o que que é, não. A gente vai descobrir e depois eu falo com vocês. Eu acredito que pode ser o formiga mesmo que tá prejudicando lá a raiz dela. E aí 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 Tchau. 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 Você não faz risco pra alguém. Eu estou trabalhando agora. Galalia. Não tenho tempo pra brincar agora. Edirinho de brincar passou. Cuidado da criança. Agora tem que apagar. Vai tapar, gente. Ai, gente. Ó, gente, ele aplicou toda a massa aqui, né? E agora vai só passar a mesa de pernadeira e vai dando o efeito. Essa aqui não é bem aquela textura. Aquela que fica bem marcadona, não. Ela é mais delicada. É que eu lembro que quando eu escolhi ela, eu escolhi justamente pra ficar assim, ó. Como vocês estão vendo aí. Que eu não queria aquela que fica bem bruta, sabe? Fica a parede mais delicada. 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 Gente, olha a parede como é que ficou. Aqui já tá no outro dia. Nossa, eu amei. Ficou muito lindo. E depois a gente vê se a gente quiser mudar a tinta, a cor depois. Mas eu gostei da cor também. Aí se a gente mudar é futuramente, só quando realmente a gente acabar completamente essa obra, essa parte daqui de fora. Gente, é tanta coisa pra fazer. A gente faz, faz, faz. Mas é sempre muita coisa pra fazer. E eu gostei muito. Como eu falei com vocês, é cinza elefante a cor. E eu amei. A palmeira tá amarrada ali ainda, porque o Robson tinha deixado ela amarrada, né? Pra não ficar batendo que tava mole ainda. Tava fresco. Aí agora vai liberar ela ali. Nossa, ficou muito legal. E tá vendo? Não é aquele... Ai, esqueci. Vou deixar passando na tela. Exatamente o nome desse aqui. Vou ver se eu consigo achar, tá? E deixo aqui. Podem ver que é aquele mais delicadinho, tá vendo? Não é aquela textura bem bruta. Que tem aqueles... Que eu queria sim. Eu não queria aquela textura bem bruta mesmo. Aí ele tem as pedrinhas dele, o negocinho dele era menorzinho. E fica um negocinho assim mais delicado. Nossa, muito legal. Já faz muito tempo que a gente tem essa textura aqui. E eu não tô conseguindo achar o link dela lá no site. Se eu achar, eu entrei em contato com eles aqui. Se eles me passarem o... Se ainda tiver, né? Se me passar o link dela, eu deixo pra vocês aqui na descrição, tá? É lá do site Escuto Véio. Eu só não sei se eles ainda tem exatamente essa. Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, ela é impermeável, tá? É impermeável mesmo. E aqui pode jogar água, não vai ter problema nenhum. E... Por isso que a gente quis ela aqui fora. Por causa da área externa, assim, né? Ficar molhando e tal. A gente não tem esse problema nessa parede aqui. Aí depois que terminar essa parte aqui, aí sim a gente vai dar o acabamento aqui. Vou colocar mais terra. Colocar um adubozinho aqui no canteiro. Vou colocar a manta e dar o acabamento. Como eu já falei com vocês, vai ser aquela pedrinha tipo cascalho. Sabe? Tipo pedra de rio. Eu quero aquele lá. Aquela assim mais rústica. Não vai ser pedrinha branca não, gente. É me falar, Lidy, coloca a manta. Faz isso, faz aquilo. Aquela não... Que não fica ruim não. As pedrinhas brancas. Fica assim, gente. Porque ela pode... Vai impedir de vir do chão, né? Vindo do chão, com certeza vai estar impedindo por ter a manta e tal. Só que fica. Porque a folha... Eu tô falando porque antes de ter esse negócio aqui, a gente via como é que era. O lugar que tem árvore. Principalmente aqui também. Antes de ter, que era só o concreto e tal. A água que cai da folha, não sei o que que dá. Ele cria um verde. Assim, um limo, sabe? Aqui em volta. Então, eu sei que as pedrinhas brancas aqui vai dar esse limo, sim. Não vai ficar legal. Não vai funcionar bem aqui. Vai ficar bonitinho quando a gente colocar. Vai ficar lindo. Mas depois vai ficar feio. Aí, essa parede aqui vai ser clara, tá? Vai ser uma parede assim mais clarinha. Que ainda vai dar acabamento aqui também. Aí, essa parede aqui vai ser um revestimento, um negócio mais clarinho. Que depois vocês vão ver como que vai ser, tá? E vai ter toda uma coisa aqui diferente. Vocês vão ver. Talvez quando fizer mesmo, a gente compartilha com vocês. Eu vou ver se já dá pra gente já pegar nesse embalo aqui e já fazer esse acabamento. Aí, eu vou compartilhando com vocês. Pra vocês verem exatamente como que vai ser, tá? Aqui ficou assim. Já deu... O Robson terminou de embossar aqui tudo. Aí, aqui vai ter um acabamento nessa parede toda também. Como eu falei com vocês. E ali, ele começou a subir aquele tijolo. Foi só enquanto tava secando. Uma parte aqui que ele precisava... O lado de cair na falta de embossar. Essa parte aqui ele vai fazer tudo. Quando for fazer aqui dentro. Aí, quando for fazer, a gente coloca uma louca ali. Pra não cair sujeira pro lado de lá. Mas isso aqui ele vai pegar tudo junto aqui. E aí, enquanto ele tava esperando secar ali. Pra ele alisar, dar o acabamento. Aí, ele adiantou algumas fileiras do tijolo aqui. Mas ainda falta continuar. Aí, falta só mais duas, né? Duas. E fechar lá a cinta. E assim vai, gente. É que é bastante coisa. Aí, a gente tá assim. Faz um negocinho aqui. É que nem ele fez aqui. Aí, ele adiantou essa parte aqui e tudo. Porque a gente quer terminar de ajeitar essa parte daqui da frente. Essas coisas aqui. E pra isso, a gente dependia disso aqui tá pronto. Sabe? Aí, pronto. A gente vai dar essa finalizada aqui na frente toda. Depois que terminar aqui. Aí, segue ali. Fazendo o que tem que fazer lá. E primeiro a gente vai terminar de fazer essas coisas que a gente tá fazendo aqui. Aí, essa semana mesmo, ainda vai ter as pedrinhas aqui. Eu vou aproveitar lá no outro. Já trazer a plantinha dali também. Vou tirar aquela. Vou descobrir o que que tá acontecendo. E os banquinhos. A gente vai aproveitar também. Já vai reformar o banquinho. Essa cadeira. Compartilha com vocês no vídeo anterior, gente. Que eu achei uma cadeira na rua. Igualzinho o nosso banquinho. Isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente vai dar continuidade em outro que a gente já tá gravando. A gente vai continuar fazendo esse negócio aqui. E tá um sozinho. Esses dias tá saindo sozinho. O tempo tá bom. A gente tá aproveitando pra finalizar. A gente fica fazendo as coisas cheias de medo de chover. Porque chove aí. Lascou-se tudo. Por exemplo, ele fez aqui ontem. Se tivesse chovido, tinha acabado com esse trabalho aqui. E a gente vai continuar em um outro vídeo, tá? Não esquece de dar um joinha no vídeo. Se você gosta de tipo de vídeo. Um beijo. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. O look fica na cola do Robson o tempo todo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.